Música Celebrado a 4 de outubro, o Dia Mundial do Animal tem como objetivo chamar a atenção para a condição e bem-estar dos animais, algo que não passou despercebido ao município de Angra. Foi organizada uma campanha de adoção na Praça Velha e uma visita com um canídeo já a Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, uma forma de dar a conhecer os animais do Centro de Recolho Oficial da Ilha Terceira e também das diferentes iniciativas e campanhas promovidas. Cada vez mais se verifica o abandono de animais, nós temos, neste momento, nós temos 110 animais no caní, um número elevadíssimo para a capacidade do espaço. Embora se seja a fazer obras que vão aumentar a capacidade para acolher esses animais abandonados, mas, de qualquer maneira, é preciso chamar a atenção das pessoas para a necessidade que é de termos outra consciência. Quando se leva um animal para a nossa casa, temos de ter consciência para aquilo que estamos a fazer. É que este animal precisa de cuidados, este animal precisa da nossa atenção e não pode ser abandonado. Nós também, neste momento, e eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para vos dizer, dentro das campanhas que nós programamos para o ano 2023, nós temos a decorrer a campanha de identificação animal e de vacinação, mas também a esterilização dos animais decorre durante todo o ano. Sempre que alguém, no fundo, pretenda esterilizar o seu animal, é questão de se dirigir à Câmara, nós temos sempre disponibilidade para acolher a sua pretensão. É de destacar a campanha gratuita de vacinação e identificação de canídeos no Conselho, mas o trabalho que é feito a percorrer diferentes instituições e escolas assume relevância para refletirmos sobre a nossa relação com os animais e para sensibilizar a comunidade local. Hoje conseguimos a adoção de um animal, o que já foi muito bom, mas queríamos muito mais dar outras condições de vida a tantos animais que estão neste momento abandonados e estão no nosso canídeo oficial. Alegria e ternura foram palavras de ordem neste encontro entre os idosos da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião e os animais do Centro de Recolho Oficial, a prova de que um cão pode realmente ser um companheiro para a vida. A senhora acha que é importante as pessoas terem animais? São animais abandonados. Tem sido muitos estudos da vantagem e do bem que os animais fazem ao bem-estar ambiental de tanto idosos como adultos em contexto hospitalar e portanto nós achamos que isto também seria muito bom para os fazer sentir melhor, ter uma atividade diferente, qualquer coisa que envolva só o contato com outro tipo de estilos, neste caso os animais, é sempre muito vantajoso para eles e é muito diferente e portanto nestes dias é importante que a gente, tendo que os dias deles não sejam todos iguais e um bocadinho com o intuito desta atividade fomentar aqui o bem-estar mental deles com a companhia dos animais que para todos nós é sempre tão boa. Nós podemos ver que não os largam, que eles ficam ali no colo até dizer que se tivessem na sua própria casa que os levavam e portanto acho que a recepção está a ser excelente e foi uma iniciativa que a professora se calhar outros sítios já vão estar também porque realmente está a ter efeitos muito positivos. Um desafio diário de criar novas atividades e de proporcionar bons momentos fora da rotina. Os amigos de Quatro Patas invadiram no bom sentido este espaço com desejo de que seja uma iniciativa a repetir. Nós costumamos todos os anos, de volta de outubro e novembro, fazer uma planificação anual do próximo ano e em outubro do ano passado já começámos a pensar no dia mundial do animal, trazer cá alguns animais, não sabíamos de banho de que forma, mas gostaríamos de trazer cá essa iniciativa. Depois a contactarmos com a companhia municipal, com a Câmara, para saber qual era a possibilidade de trazer cá alguns animais, de forma a criar um bocadinho laços de afeto com os nossos idosos, porque todos eles praticamente já tiveram animais de estimação, cães ou gatos ou outros tipos de animais, todos eles já socializaram um bocadinho com esse tipo de animais e gostaríamos de voltar um bocadinho a reavivar essas memórias. De momento existem cerca de 110 cães no canil. Fica o apelo para a adoção e para a colaboração de todos. Na ocasião, a Santa Casa de São Sebastião agradeceu a visita com a entrega de alimentos para os animais. Um dia especial para estes animais que foram acarinhados, mas também para os idosos que ficaram encantados e recordaram os animais que tiveram em tempos idos. Além da comemoração do Dia do Animal, Agostinho Simões aproveitou para nos relembrar o dia de Nossa Senhora do Rosário. Aproveitou a visita da Vitec para escrever um poema. E é assim que terminamos este programa com a certeza que quer os animais, quer a população mais idosa, precisam da nossa atenção e carinho. Este é o poema do Sr. Cristin, para o dia da Nossa Senhora do Rosário das Lares, que eu passo a ler. Muitos choram no calvário, com os olhos cheios de brilho. Nossa Senhora do Rosário, quando viu matarem um filho, depois o filtro do céu se abriu e fez abalos, choveu e fez trovões. E então o povo todo sentiu que quem matou Jesus foram aos dragões. Mas esse Jesus não morreu, pelas mãos dos aldabões, que ele ressuscitou e nasceu dentro em nossos corações. E de todos foi sempre amigo e perdoou quem era réu. E um dia levou consigo a sua Mãe Santa para o céu. Mãe Santa, tanto penou, ninguém pensa ao contrário. Por isso o povo lhe chamou a Senhora do Rosário. No calvário ela passou dores que nós nem calculamos. E hoje roga pelos pecadores, que todos bem precisamos. A beleza dos amores, que todos têm no seu diário. Senhora de altos valores, ninguém te diz ao contrário. Rai por nós pecadores. Ó Senhora do Rosário.